Concluindo 22 horas de jejum, imagina a fome do grandão aqui. Vamos lá, salada, avocado, pepino, queijo, sementes, folhas, quibe com carne e quinoa ao invés do trigo. E um árabe adora o limãozinho. Com essas 22 horas de jejum, você tem noção de que eu acelerei e provoquei um aumento na minha cetose? Você entende essa associação? Isso é importante para o papo que a gente vai ter. Terminando as onlines, hoje nós fomos para o Apebas, é direto aqui, aliás, Belém, Paropebas, Santarém, Paragominas, Marabá, gratidão, Pará, gratidão. São José dos Campos e Maceió, essa terra maravilhosa, sempre presente. Aliás, de Maceió, me lembra o Anchaco, adoro aquele restaurante de comida peruana. Sandy, olha quem está aqui todo acelerado, o Aguinaldo não quis nem saber de fazer a consulta dele. A primeira coisa que ele falou, Baracate, se eu voltar para casa sem esse livro, eu estou danado, cara. E é com a maior alegria que eu... Lógico que essa leitura tem que ser feita comigo, porque você não vai entender nada em casa. Olha a letra. Até me envergonho depois de tentar ler. Desejo que essa leitura a ajude em sua busca por ressignificação com os alimentos. Gratidão, Baracate. Maurício, você manda um beijão para a Sandy? Aguinaldo, manda um beijão. Manda um beijão para a Sandy? Manda, velho. Sandy, beijão. Aguinaldo, missão cumprida, hein? Vamos juntos. Ele priorizou você, Sandy. Obrigado. 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 O que é isso?